Fala turminha, tudo bem com vocês? Cá estamos novamente, mais um dia com a nossa loja itinerante Para o pessoal vir conhecer um pouquinho mais da nossa linha de produtos, dos nossos modelos de bonés E esse é o nosso grande intuito e grande objetivo É estar diariamente em conexão com cada um de vocês Para que o pessoal vá conhecendo um pouquinho mais dos nossos produtos, da nossa linha de bonés Batendo papo aqui com a gente Então, o importante é você estar sempre em movimento E saiba de uma coisa, sempre que der medo, vai com medo mesmo Porque quando você for fazer algo novo, algo diferente, vai dar medo, vai dar aquele frio na barriga Vai dar aquele pensamento, será que eu consigo? Cara, vai e faz, vai e faz, sabe? Isso de eu estar aqui hoje nesse lugar É literalmente aquele papo do vai e faz, sabe? Fiquei naquela, para onde eu vou? Será que eu fico aqui? Vou ali? Cheguei ali, não sei se dá para vocês verem ali Tem um rapaz ali com a plaquinha ali, vai dar para ver Um rapaz com uma banca de milho, banana ali Falei, meu, se o cara está ali, ele já conhece um pouquinho, né? Parei lá, conversei um pouquinho com ele Ele falou, não, cara, pelo que você está me falando aí, é melhor você ficar ali do outro lado Tem uma árvore, uma sombra bacana ali Pega todo o pessoal que vai vir do condomínio ali de cima, né? Falei, cara, como é importante a gente buscar se conectar com as pessoas, né? Às vezes você fica tanto naquela Ah, mas e se eu tiver um não? E se o cara fala, não, eu não quero Ou se as pessoas falarem Eu não quisero se conectar com o seu produto Com a sua marca, com o seu serviço, enfim Mas você só vai saber fazendo, cara E como é gratificante e é gostoso Esse compartilhar com as pessoas, assim, sabe? O cara podia muito bem ter falado Ah, fica por aqui mesmo e tal Mas quando você pode ajudar, ajuda, sabe? Dá aquela força, daquele apoio E isso é uma das coisas que eu estou buscando muito Que é estar em movimento Para que cada dia mais, mais pessoas vão conhecer na nossa marca O nosso conceito, o nosso estilo de vida Eu sempre falo, o conceito da Miraking é a conexão com a natureza Com a vida no campo, com a simplicidade A gente vai buscar sempre frisar bastante isso E sempre trazendo o melhor conteúdo para vocês E por isso que eu sempre falo Conteúdo mais longo ou mais curto Eu sempre quero trazer conteúdo aqui para vocês Para que de uma forma ou outra a gente vá se conectando Vocês gostem do nosso conteúdo Do nosso bate-papo, trazendo dúvidas O que deu certo e o que não deu O que deu certo a gente continua O que não deu a gente adapta E modifica para melhorar cada vez mais Mas eu acho que esse é um dos grandes objetivos que eu tenho, sabe? Sempre buscar evoluir Sempre buscar estar em movimento, evoluindo Isso é dia a dia, é passo a passo E é isso que eu quero buscar junto com cada um de vocês E por isso que eu sempre falo que vai vir muita coisa bacana Muito projeto bacana Para vocês estarem acompanhando Quem gosta dos meus conteúdos Já vai clicando aí, deixando seu comentário Deixe sua curtida Que é extremamente fundamental Para mostrar que está fazendo sentido o nosso conteúdo Se você ainda não é inscrito Clique aí no botãozinho Já se inscreva no nosso canal Apoie para a gente estar trazendo melhor conteúdo Novidades De produtos De tudo que for relacionado a Meraking A vida no campo Algo que vai te conectar Eu vou estar trazendo aqui para vocês Eu espero que cada vídeo faça sentido Que cada vídeo te incentive Te motive a continuar E juntos a gente vai buscar muita coisa ainda Aqui E eu espero sempre fazer o melhor para cada um de vocês E o mais bacana de tudo isso De estar em movimento, cara É literalmente você estar em movimento Você está vendo pessoas, lugares Conhecendo lugares Isso que eu falo Estou falando aqui de Araraquara Que é a minha cidade de Natal aqui Então a maioria dos lugares é que eu já conheço Mas o bacana é de você estar em movimento Em breve a gente vai estar com um projeto Bem bacana aqui da Meraking De quem sabe a nossa loja de tinerante Estar rodando por vários lugares aí Para que você esteja se conectando Não única e exclusivamente com os nossos produtos Mas com o estilo de vida Meraking Com a gente buscando trazer sempre o melhor para vocês E movimento Movimento, conexão, sintonia E é isso que eu sempre vou buscar trazer para vocês Se fez sentido para você este vídeo Já vai deixando o seu curtido O seu comentário E é isso que nós vamos buscar sempre Movimento Para que você também venha junto com a gente Se motive E venha se conectar com a Meraking Fico por aqui Um grande abraço Nos vemos no próximo vídeo E não desista Alguém pode estar se inspirando em você E aí E aí Obrigado.